Tem informações sobre o que eu lhe pedi? Quero saber se são essas pessoas que você me falou. Reconhece eles? Sim, sim. Claro. Aliás, esse é o ciclista que eu atropelei. São chantageistas profissionais, doutor. A especialidade deles é montar acidentes de automóveis e depois extorquir as vítimas. O que tá me dizendo? Que o acidente com o ciclista atropelado, desde o princípio até o fim, tenha sido uma armação. Amanhã, três e meia da tarde, contigo sim.